Boa tarde pessoal, a nossa quarta-feira aí, movimento total, a sete movimentos. Deus louvado aí. O movimento, galera, aqui na nossa região do Tio. Como é que estão vocês aí nas suas regiões aí, tranquilo? Tudo bem? Olha lá galera, o Seasa daqui lá, vou mostrar pra vocês aqui daqui, ó. Vou lá o Seasa lá, ó. Aqui é o Seasa de São José, né? Turianópolis. O movimento bem lento aqui. O caminhão aqui é só no quarentenho, ó. Deu pra ver, galera? Aí, ó, de novo. Tô filmando com a mão aqui. Filho, ó, quase tudo parado aí. Final de quarta-feira. Vamos colocar a mão aqui, galera. Só não mexidinho. A gente tá balançando muito. E aí, ó, 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 ó. Agora eu vou fazer o vídeo com o celular nessa posição aqui, ó. Viva. Quando é que isso fica bom aí, pessoal? Abração, galera. Ó, os inscritos do canal, todo mundo com Deus. Boa tarde, boa noite. Grande abraço aí, ó, do Antônio Alves aí pra vocês. Tá bom? E tudo de bom aí, ó. Todos aí, ó. Joinha no vídeo. Sempre quando der, a gente posta um vídeo pra nós aí. Não é tudo aquilo, mas é da humildade. Aí é nós. Tamo junto. Abração aí.